e volta para mim e o Ana e venha e vem meu filho e ontem só para você saber viu já acordou meu sonômbulo você me jogou na piscina nasce me jogou na cortina e eu mandei mas você me bater é postar meu sonômbulo dizendo caralho a cortina deixe 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 por isso que a minha coca que eu tô na morada claro mas você me joia aqui eu botei o pano aqui ó ó entendeu ó mijo mijo tu acredita ele quando bebe ele fica sonômbulo eles não rapazes aí não bebe não você deixa 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 clicar pinta para fora foi igual a peixe que eu mijei no guarda-roupa do meu primo nas roupas dele da Nicoboco da Smoldy é que tem aqui ó umas bandinhas de mamão em orgute um bolinho queimado um ovinho ai senhor tava precisando aqui ó e aí e aí e aí e aí Obrigado.